É, Renan, tivemos que pegar um reforço de peso, hein, mano? E que peso, hein, cara? Olha o tamanho do bruto que tivemos que pegar pra tirar os constelentes daí, hein, homem? Tá doido, rapaziada? Aqui no episódio passado a gente foi sair aqui com os caminhões, mó alegrinho, né, cara? Testar uns nove eixos, umas coisas aí, e acabamos enfiando os caminhões dentro da lavoura. Não sei se tava molhado o chão, o que que era, mas o importante é que a gente conseguiu tirar aqui, né, Renan? Então, né, cara? Deu trabalho, mas, né, o bruto resolveu o problema. E, cara, eu vou te falar, viu? Gostei do tratorzão, cara, eu vou dar até um rolezinho ele aqui, ó, pra guardar ali pra cima. E a gente tem que vender isso aí, homem. Top, ainda bem que o vizinho aqui é meio rico, né, galera? A gente pegou o trator meio que emprestado com o vizinho, engatamos por trás do caminhão aqui, puxamos pra trás, mano. Então agora é só sair pra frente, torcer pra anotolar mais. E, será que esse caminhão chega na venda, Renan? Não sei não, hein? Ixi, rapaz, eu tô com medo, viu, Stelio? Deixa eu só passar aqui, cara, vou deixar ele aqui mesmo. Então, a gente tá na correria aqui, galera, que a gente tem que vender aquilo ali. Deu uma atrasada aí na venda, né, Stelico, por causa do que aconteceu isso aí, cara? A gente acabou meio que atolando o caminhão aí, cara. É. E tá, pega, olha o barulho do moço. Pra quem não sabe, pessoal, a gente tá indo fazer uma venda de milho, né, aquele milho que a gente colheu no campo, que já tinha. Então a gente vai pegar um dinheirinho, porque a gente tá precisando, né, mano? Olha ali. Sim, cara, e tamo precisando é muito, viu, dois mil reais ali na conta, tamo falido, hein, galera. Cê tá doido, hein, a esquerda aqui, né, Stelio? Então, é isso, eu parei pra me ver, porque pra galera faz poucos dias, mas pra nós faz quase uma semana. Então a gente tem que ir pra Bela Grícola, né, Bela Grícola fica um, acho que dentro da cidade, né. Então a gente tem que ir pra direita. É, pra dentro da cidade, a gente não vendeu ainda na Bela Grícola, nem sei como é que ela... Vamo embora, né, galera, vamo embora. Não sei se o meu eixo ali tá arguido ou tá baixado, não dá pra ver direito, mas eu creio que tá baixado e vamo embora. É, o meu tá tudo abaixadinho aqui, bonitinho. Tamo levando 152 mil litros as duas carretas, galera. Deu e o Renato. Deixa eu pôr ela aqui no meu de dentro. Bastante, hein. Rapaz, a câmera de dentro aqui, ó, não é muito agradável, não, eu não gostei, não. Homem do céu. Complicado, viu, mano. Eu coloquei na câmera de dentro, que a câmera tá virada pra trás, chega e vai bater. Ah, a câmera fica meio bugadona aqui, eu vou na câmera de fora mesmo, cara. Eita, nois. Bora. Ó, o ronco do bichão tá bonito, hein, Stalia. Fala se não tá. É bonito até, mano. Um caminhãozinho legal, velho. É, gozão, né, ele fala, mas que tipo? Que tipo, né, né? A direita, né? É o palito de dentro, aí, à direita. À direita, isso. O GPS tá em dia, hein, galera, tá em dia, hein. Há pouco tempo aqui na fazenda, a gente acostuma com o caminho, né? Sim. A gente faz esse percurso muitas vezes ao dia, né, isso é impossível não decorar, né? Inclusive, tô enjoando dele, viu. Também já, viu, cara. Tô enjoando dele. Mas vamos embora. Importante, o que importa, não tem outro caminho pra passar esse mesmo. Eita, nós. Deixa eu ver aqui, cara. Entrar aqui na rodovia agora. E torcer pra que a gente chegue lá inteiro, né, cara? Isso aí, meu mano. É um acelerante aqui. Tomara que tudo dê certo. Eu acho que vai, mano. Pior, a gente já fez, tá ligado? Quer sair da parte de terra, né? Agora chegou na sua alta. Vai ser GG. Só que cuidado pra não bater o para-choque dele no chão. É isso. É isso que eu tô vendo aqui, homem. Eu tô andando com cautela aqui pra não bater. Porque eu tinha uma vez que eu bati, homem. Eu fui parar lá no... Eita, que deu uma travada aqui, homem. Do nada. Sabe o que acontece na câmera interna? Ah. Nós é pescoço de girafa, aí, né? Tem que dobrar pro lado e ficar indo pro meio. Beleza. Tem que ficar com a cabeça inclinada pra direita, galera. Por causa do tamanho, né? É. O meu também tu quer com o nariz, né? Se eu olhar pra esquerda, eu bato no vidro, né? Eu tenho que ficar meio que pra direita, assim. Então. Entendeu? Nossa, cara, eu vou falar pro seu, homem. Eu juro que tá dando umas travadinhas aqui, cara. Aqui eu tô ficando maluco, homem. Eu vou picar bando isso aqui. Tô louco, meu. Desse jeito não tem jeito, rapaz. Tava na interna, quase não foi barulho, mano. Não, não faz. Vai reto? Vai reto? Cara, aqui eu já não lembro onde que era, mano. Deixa eu ver aqui. Dá uma alegria aí pra nós. Vira pra direita, viu? Vira pra direita, né? Bela Grípola ali. Vira pra direita aqui agora? Cara, eu não sei isso. Eu não sei você, Renan. Mas eu tô sentindo muita falta, cara, de um mapa com desafio na venda, tá ligado? Sim, eu também, cara. Ultimamente não tá tendo, né, cara? Tem indicações pra nós aí, galera? Porque eu com o Renan, a gente tá meio afastado do farming, tá ligado? Querendo ou não, tipo, a gente tá vendo gravar. Mas eu não tô de olho muito nas páginas do Face, né? Porque a gente olha mais no modo de olho. Mas se vocês tiverem alguns mapas legais aí pra fazer umas vinhas, uns desafios, umas coisas, comente pra nós aí, vai que cês sabe. Tá, pega. Ô, Mi, sabe o que que eu tô achando? Ah? Eu tô achando que esse caminhão tá dando essas travadinhas, viu? Cara, é difícil porque a última vez não tava, tá ligado? Isso aí deve ser alguma atualização, alguma coisa, sei lá. Tá, aqui tem... Bela Grícola é aqui, né? É, aqui mesmo. Sei que eu tô sentindo falta, cara, das vindas da... Do Nova Funtinite, cê lembra o tanto que dava trabalho? Nossa, eu lembro aqueles morros, aquele... Nossa Senhora, vê saudades. Saudades, saudades. É da hora, né? Vou ter que passar na balança? Será que o Bobizão vai dar conta de subir a balança? Galera, pra quem tava se perguntando aí, você que tem dúvida de jogar aí, o que que tava acontecendo aqui com esse caminhão... Esse caminhão aqui, como ele é feito por um cara aí, mano... Eu acho que o Faris, que é o dono dele... Eu não sei se ele não colocou a física certinho nos pneus, nas coisas... Mas ele dá conflito com aquele mod do Real Dirt, tá ligado? Aqui ele realista alguma coisa, então ele teve que tirar aqui pra andar com isso, eu não consegui nem sair do lugar, velho. Infelizmente. É sério que aquele bug que tava dando era isso? Sim. Então, você que quer jogar com esse Bob e tá acontecendo isso, galera, é o mod do Real Dirt. Eu acho que deve ter que colocar alguma física, né? O cara não deve ter colocado certinho, muito bem feito, né? Sim. Ele acaba meio que patinando só. A gente vai descarregar o milho. Chegar bem de boinha aqui. Chegar bem de boinha, sem fazer barulho. Não pode fazer barulho não, viu, Stalin? Cara, na moral, viu, mano? Naquela mexida de configurada que eu dei pra jogar o Oro Truque, com esse volante da Camus aqui, no Farms Mulher 22, também ficou muito dóbio, velho. Ficou? Olha, olhinhozinho, cara. O mesmo preset ficou bonitinho. Vou tá vendendo aqui, viu? Top, mano. Que fim a gente vai embolsar um dinheirinho aí. Vou dar uma rézinha. Dá pra descarregar as duas no mesmo tempo, Stalin. O preset é bom, né? Ainda bem que dá o tamanho, né? Sim. Lembrando, galera, que a gente tem mais uma card, eu acho. É, tem mais 99 mil litros. Não cabe muito não, só não. Aqui tá... Eu tenho que mudar depois pra pilha esquerda aqui, ó. Pra descarregar na trás, ó. Vou fazer isso no meu, viu? Dá uma olhadinha aí. Demora mais, ó. Deixa eu ver. Tá acabando já. Na verdade, na frente meu não tem nem como, cara. Deixa eu ver aqui... Ah, fechar... Eu acho que é a letra U, galera, se eu não tô enganado. Que você muda ali a direção dos grãos. É, eu apertei. Não sei se foi, né? Eu também apertei. Pra mim não tá aparecendo ali, né? Eu fui verificar também aqui na F1, né? Onde aparece tudo ali e não apareceu nada de U também, não. Deixa eu ver como é que vai ser. Tá, só que deu certo. Eu apertei e fui pro lado. Então tá tranquilo. Eu tenho mais ou menos 90, quase 100 mil litros. A gente vai ter que pôr uns 25 mil litros em cada carreta, Renan. Pra gente fazer a segunda viagem, tá ligado? Tá tranquilo. Eu vou indo pra lá então, enquanto você vai descarregando. Eu vou ir bem de boa aqui. Top. Deu dinheiro legal, cara. O dinheiro nosso. Sim. Até subiu o eixo das carretas aqui, galera. Eu vou fazer isso também. Eu lembrado, né? Quando eles vão experimentar, apesar que não é nosso, mas... O importante é o que importa, né? O bichão é bonito, viu? E o diretão dele tá estralando, galera. Bobzão, cara, acho que a gente nunca fez nada de um bob desse estilo aqui no 22, cara. Pior que não, né? É a primeira vez. É. Cara, eu tô sentindo muita falta também, mano. Da galera da farm em Santo Rolso, dos caminhão que tinha, tá ligado? Tá certo que hoje tem uns caminhãozinhos legais com qualidade, mas... Antes era o Toninho, velho. Nossa senhora, aquela física... Foi a melhor época, né, mano? Nossa, aquelas física lá, rapaz do céu. Meu amigo. Física e qualidade, cara, os caminhões que eu mais gostava. Eu não sei se você concorda comigo, eram as Molona, velho. Eu adorava as Molona. Nossa senhora. Era bom demais, velho. Agora não é pra sentar o chinelo. Infelizmente, a galerinha que faz mod está... Está cada vez mais escasso, cara. Eu vi que a galerinha também da... Da Gromods vai parar de fazer os mod. O cara postou o vídeo, né, galera? Infelizmente. E eram os únicos caras que tinham sobrado assim que faziam os mods legais. De caminhão, o senhor era o Eric lá. O Eric? Ele parou também? Ah, meio que deu uma parada por causa daqueles negócios de venda de mods, né, mano? Ah, isso aí complicou. Os caras estavam pegando o mod dos outros, galera, e vendendo, tá ligado? E tipo, por culpa de alguns, os outros tomam. Mas vocês, galera, que vê alguém vendendo mods, não compram não, velho. Tá ligado? A não ser que o mod for realmente da pessoa. Ela teve o trabalho de fazer, por mais que não possa, é menos mal do que um cara que pegou o mod sem permissão e... E vendeu, tá ligado? Aí você pensa, ah, não vai ter problema de eu fazer aí, ó. A galera tá parando de fazer os mods. Tá, pega. E o próximo farm que tiver assim, se vocês não tiver mods, imagina. É, porque querendo ou não, galera, o que incentiva a jogar muito mais o farm e adorar muito mais tempo é os mods, cara. Não adianta eu falar que não. Eu não jogaria sem mods, nem fio. Nem eu. Tá, ô. Só eu sobrou o canal GL, né, cara? O GL e o GL não ligam muito com mod. E falam de legal, mas eu não teria paciência, galera. Eu não gosto, mano. Jogar sem mod. Eu que eu falo, tá ligado? Às vezes, vocês têm os mods no 19, no 22, né? E aí o próximo farm que lançar, vocês não vai ter mais ninguém que faz mod. Mas tá bom, portanto, o que importa? Tô me chegando na fazenda aí? Tô, op. Tô chegando atrás disso aí. Caralho, quanto? É 25. É 25 mil, né? Ah, tá. Sim. Era muito top, galera. Aquela disputa de mod que a galera tinha antes, tá ligado? Disputa saudável. De um fazendo mais mod que o outro, cara. Era muito top, né? É, porque daí a gente tinha bastante mods, né? Diferentes. Outra pessoa que parou também, praticamente, quer dizer, mal, tá, então, né, mano? Galera, tô te esperando fazendo de Jotobá. Até o mapa que eu fiz, né? Que tem que liberar só quando é liberal dele. Prejudicou por causa disso. Pô, Creative Farm eu não liberei até hoje, pô. Então. O Stalina vai ter que fazer uma coisa aqui, cara. Pra gente poder carregar e poder sair dali, lembra? É, faz umas manobras aí que você consegue. Não, vou fazer o seguinte, cara. Fazer o contrário agora, viu? Eu já vou descer porque eu sei que dá. Fazer o contrário agora. Fazer aqui, ó. Era ele carregado, pessoal. Sabe que não consegue dar uma resenha no... Que é isso, cara? Era só ir lá onde que tava a Muriçoca e vir de reto. E vir reto. A gente vai fazendo o desafio aqui agora. Desafio de dobrar grandeira no meio. Ver esse trator aqui, galera? É, tá pedal que tá me ajudando, viu? Enquanto ele mexe. Tá ruim o pedal aí? Nossa, não tá, mano. Deu muita reta. Deixa eu ver se eu consigo carregar aqui. É milho, né? Deixa eu ver. Cadê milho? Deixa eu ver. Tem 100 mil aqui, cara. É, eu consegui. 25 mil e tem cada caminho. Tá. Nossa, que fina que eu tirei da Muriçoca aqui. Será que vai dar pra carregar outro? É isso, depois vai dar lá ver se o trator é certinho, se o trator é alvar aí. 25 mil. Dá 50 mil litros ao todo. Ah, o Física pra quê aí, né? Então, né? Dá pra deixar você sair primeiro. Deixa eu baixar os eixos. Esse barranco aqui no fundo é tão alto, velho. Dá pra descer direto aqui, mas é alto. É alto, muito alto. Eita, começo. Que é isso, cara? O que? Deu nada. Meu jogo tinha ficado sem áudio, você acredita? Eita. Que bom. Tô falando, você que tá bugadão. Por que por que você não tá atualizando uma coisa, não? Não sei, cara. Deu um bug aqui agora, rapaz. Sumiu tudo áudio, sabe? Eita. Algo de errado não tá certo aqui não, cara. Tá sumindo áudio aí? Tá sumindo áudio aqui, cara. Algo de errado não tá certo. Caramba. Vou até dar uma conferida aqui, ó. Não, por enquanto tá funcionando tudo de boa o áudio aqui, mas... Tem hora que dá uma cortada. Para aí, Renan, facilidade. Boa. Olha aí. Tá, então a gente já vai voltar lá pra venda? É, vamos no caminho, né? Bora então. Vamos vindo devagar, então. Daria pra sair até por ali mesmo, galera. Por dentro do coi. Será que ele sobe? É só sair pra direita aqui agora. Eita, que o trem tá bruto aqui, ó. Me tá pesado. Baixar, 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 baixar. E vamos embora. Mais uma vez. Mais uma carga. A última carguinha, rapaz. Pra gente ficar milionário e zé pobre. É, vamos ficar sem os milhões que a noite tinha, né? Então. Tinha muitos milhões. Tá parecendo o meu vizinho pra tomar uma coisa que nós aí. Então, o que que é isso aqui? Tá aparecendo o quê? Pô, tá aparecendo milhado também, não tá? Tá aparecendo, não pega a verdade. Ih, rapaz, copião. Galera, copião aqui, ó. Vamos denunciar a Brinx. Foi milhado ou milho, cara. Então, tá aparecendo um milhado, cara. Cara, o... Desenfro com inveja, pô. O caminhão é da hora, mano. Mas o que deu ruim foi a câmera dele por dentro, né, velho? É uma pena essa câmera aí. Essa câmera deu uma quebradinha total no coste de leite, mas tá bonitão o modo lá. Uma coisa que a gente vai ter que ver, galera, que depois a gente tem uma noção é o tanto tamanho do caminhão que a gente tem que comprar pra nós entregar nossas cargas, né? Sim. Viu que a gente vai ter que ir? Pegar um caminhão bem. Considerável, né, mano? O Constellation, a gente já tá testando ele aqui, né? Mas, né, que nem eu falei, né? Deixou a desejada na questão da câmera. Senão seria um caminhão ótimo, né? Mas as carretas mesmo, cara. As carretas até daria, pegar um bitrem nesse. Ou aquela basculante, né, mano? Que dá praticamente quase a mesma coisa. Vê se não dá vontade disso aí e picar bala. Olha isso, cara. Não, mas eu nem constei nele. Eu tô longe nele. Ele freia, sabe? Esse... Depois do Farmer, eu vou te falar uma coisa, mas não vou te falar nada, viu, homem? Ah, eu vou fazer essa vanzinha e esperar eu. Transformar, né? Veículo aí, viu? Quanto cê chuta, galera? Que vai dar o todo da sua venda aqui, hein? Quanto será, hein, Staley? Cara, 135 mil. Agora a gente vai vender... Ah, não faço ideia, viu, mano? Rapaz... O que vai dar mais uns 70 mil real aqui? Eu acho que passa dos 200, hein? Ah, se der, a gente tá dentro do lucro, hein? Ah, vai ser legal. Tô precisando de uma graninha. Vamos ver. Aqui a gente senta o pé, né? Porque o menino tem que subir no 12 aqui, filho. Ele dá uma pesada, ó. Isso porque a gente tá com 50 mil litros só, hein? Eita! Virar à direita. Virar à direita. Eu tinha cara ali, homem. Calma aí. Calma, homem. Tô bem na calma aqui. Hoje eu tô na paz de Cristo. Eita, que o som sumiu de novo, homem. Mer... Cara, tu tem que olhar isso aí, homem. Eu vou olhar depois, rapaz. Tá dando medo disso aqui, galera. O som... O som sumindo do nada, rapaz. Mas o que é isso aqui? É o fantasma, hein? Isso. É o pimenta surdo. Sabe o que é mais interessante? Que antes de vir pra cá, pra fazer as gravações, galera... Eu olhei tudo e não tinha nada, pedindo a transição de nada, sabe? Se tiver, vai ser muita mancada, né, velho? Não é? Vamos entrar aqui de novo, passar pela balança ali do Soljão. Eita, compadre na balança. Achei de rádio, você tá com dentro, hein, ó. Tem 200. Então, os caminhão parado aqui, rapaz. Cortar a fila de vocês tudo aí, viu? Não quero nem saber. Quero ir embora mais cedo hoje, entendeu? Tô com pressa. Tá tudo atrasando a fazenda. Temos que trabalhar. Mas você vai apanhar da mulher, né? É, exatamente, também. Deixa eu ir pra frente, da frente. Você apertou uma vez aí, porque não deu certo aquela hora. Então. Agora foi, amor. Agora sim, rapidão, hein? Olha o dinheiro subindo. Dá a lenda, descarregada. Passa 200, fácil, fácil. Mas estão uns 220, mais ou menos. Peguei até o eixo do caminhão, fi. Vamos ver. Olha que bonitão. Olha que bonitão. Olha esse pretão aqui, ficou da hora, hein? Ó. Ficou chique, né, mano? Olha, 222. A sobrinha preta, o Stelly gosta muito, né? Ah, é que eu quis fazer o conjuntal black, né, mano? É isso, conjuntal, eu entendi. Conjuntal. Ah, é o tec-tec voando lá, homem, é lá. É conjunto ao black, homem. Ao black é full black, tá ligado? Mas ficou bonitão o conjunto, tá? É o bebê cheio do senhor Brasilia, né? É, nóis. Galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço pra todo mundo. Fica com Deus. Vou parar por aqui, porque, homem, vou ver o que que tá dando essa onda, e o que que tá parando, porque senão eu vou picar bala nisso aqui, entendeu? É nóis. Fica com Deus. Falou. Fui.